Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. Essa reprogramação foi criada para você que precisa de uma rápida solução financeira e receber dinheiro de forma inesperada. Agora lembre-se, essa ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade, mas reforçando, para ter resultados práticos em sua vida financeira, é preciso entrar em ação. Por isso, eu te convido a conhecer o nosso programa, onde você aprenderá a fazer dinheiro usando a internet, mesmo sendo um completo iniciante e tendo total suporte e acompanhamento. O link para saber os detalhes está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. São somente de abundância com prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sete, a lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Os meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E eu amo e atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro sem me ver por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas decisões. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou somente de abundância, prosperidade e felicidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha que me montar por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, por toda abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas minhas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sim, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha sede. Quatro, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da atração. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas pessoas. Estou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, de era a mim. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda abundância e bênção, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à morância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga e sou grato por todas as coisas boas alegremente pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. E sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Alegremente. Dois. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Cinco. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sim, sou próspero e sou grato. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. E eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá todas as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sou próspero e sou gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Sim. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da riqueza. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. O sucesso para alcançar a riqueza. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Os meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um lima e atrai todas as coisas maravilhosas para a vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas atividades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à minha vida. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sou próspero, sou grato. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, eu te expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas pessoas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na riqueza. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Sim, eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E assim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha vida. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 1. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 2. Os meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e alegria. 3. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 4. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E eu sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 5. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 5. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 6. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 6. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 7. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 8. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 9. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 10. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas. 10. Estou cheio de gratidão e alegria. 11. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 11. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 12. Sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 12. Sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 13. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso 14. Por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 14. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. 15. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à nossa vida. 15. Eu domino a minha mente. 16. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 17. Sou próspero e sou grato. 17. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 18. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 19. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 20. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 21. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 21. Estou somente de abundância e prosperidade. 22. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 23. Atrai todas as coisas maravilhosas. 23. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 24. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 24. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 25. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 26. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 27. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 27. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 28. Eu domino a minha mente. 29. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 29. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 30. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 30. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 31. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 31. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 32. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 33. Estou cheio de gratidão e alegria. 33. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 33. Atrai todas as coisas maravilhosas. 34. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 35. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 35. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 36. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 36. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 37. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 37. Eu domino a minha mente. 38. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 38. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 39. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 40. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 41. Permitam que ele flua alegremente pela minha vida. 41. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 42. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 42. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 43. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 44. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 45. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 45. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 46. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 47. Eu domino a minha mente. 47. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 48. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 48. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 49. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 49. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênção. 50. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 50. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 51. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 51. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 51. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 52. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 52. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 53. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 53. Eu domino a minha mente. 54. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 54. Sou próspero e sou grato. 55. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas boas da vida. 55. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 55. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 55. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 55. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 56. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas no sentido. 56. Estou cheio de gratidão e alegria. 57. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 57. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 57. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 58. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 59. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 59. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 59. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à violência. 60. Eu domino a minha mente. 60. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 61. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 61. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 61. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 62. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 63. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 63. Estou cheio de gratidão e alegria. 64. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 64. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 65. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 65. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 65. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas decisões. 66. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 66. Eu domino a riqueza diariamente. 67. Eu domino a minha mente. 67. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 67. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da atração. 67. Eu sou capaz de dar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 68. Eu sou capaz de dar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 69. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 69. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 69. O universo está do meu lado e está do meu lado. 69. Expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 69. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 69. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 69. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 70. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 70. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 70. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 71. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 72. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 72. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 73. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim mesmo. 74. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 75. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 75. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas pessoas. 76. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 76. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 76. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 77. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 77. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 77. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 77. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 78. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 78. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 79. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 79. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 79. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 79. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 80. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 80. Sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 80. Sou próspero e grato por todas as coisas boas da minha vida. 80. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 80. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 80. Eu domino a minha mente. 80. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da atração. 80. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 80. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 80. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 80. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 80. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 80. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 80. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à morância. 81. Eu domino a minha mente. 81. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 81. Sou próspero e sou grato por todos os meus pensamentos. 81. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 81. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 81. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 82. O universo está do meu lado. 82. Expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 82. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 83. Estou cheio de gratidão e alegria. 84. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 84. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 84. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 85. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 85. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 85. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 85. Eu domino a minha mente. 86. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 86. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 87. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 87. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 87. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 88. O universo está do meu lado. 88. Expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 88. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 89. Estou cheio de gratidão e alegria. 89. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 89. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 89. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 89. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 89. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 89. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 89. Eu domino a minha mente. 90. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 90. Sou próspero e sou grato. 91. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 91. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 91. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 91. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 91. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 91. Os pensamentos são somente de abundância, prosperidade e estou cheio de gratidão e alegria. 92. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 92. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 93. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 93. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 94. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 95. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 95. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 95. Eu domino a minha mente. 95. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 95. Eu sou próspero e sou grato. 95. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 95. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 95. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 96. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 96. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas mentiras. 96. Estou cheio de gratidão e alegria. 97. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 97. Atrai todas as coisas maravilhosas. 97. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 97. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 97. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas pela minha vida. 98. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 97. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 97. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 97. Eu domino a minha mente. 98. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 98. Eu sou próspero e sou grato. 99. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas pela minha vida. 99. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 99. O universo está do meu lado. 99. Expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 99. Atrai todas as coisas maravilhosas. 99. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 99. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas pela minha vida. 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 99. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 99. Eu domino a minha mente. 99. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 99. Sou próspero e sou grato por todos. 99. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 99. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 99. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 99. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 99. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá todas as minhas necessidades. 99. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 99. Eu domino a minha mente. 99. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 99. Sou próspero e sou grato. 99. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 99. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 99. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênção. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 99. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 99. Eu sou liberto de toda a resistência antiga. 99. Sou próspero, mas sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso, 99. Eu sou capaz de alcançar a riqueza por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 99. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 99. Eu domino a minha mente. 99. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 99. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 99. E atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 99. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 99. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 99. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 99. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 99. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 99. Eu domino a minha mente. 99. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 99. Sou próspero e sou grato. 99. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 99. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 99. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 99. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 99. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou próspero e sou grato. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 100. Sucesso para alcançar. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Eu sou somente de abundância e prosperidade. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. E atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e amor. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas e maravilhosas para mim. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, eu te expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos a minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 100. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha a vida. 100. Eu sou liberto por todas as coisas boas pela minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre renderá as minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à nossa vida. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou próspero e sou grato. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito-a que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. E atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao meu dinheiro. 100. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à amor. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao meu dinheiro. 100. Permitam que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. E atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que servem pela minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às novas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou próspero e sou grato. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Eu sou somente de abundância e prosperidade. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Atrai todas as coisas maravilhosas. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da atração. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 100. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Eu sou claro. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da atração. 100. O universo funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Por toda abundância e bênçãos da minha vida. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. Eu sou próspero e sou grato. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. E sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 100. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas. 100. Estou cheio de gratidão e alegria. 100. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 100. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 100. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 100. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 100. Eu domino a minha mente. 100. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 100. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 100.renharam a zoar 천生活 como um imã e atrai todas as coisas boas da vida. 100. 10. Eu acho esperado das palavras que você já recebe. 100. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 100. O universo tr 10. No meu dia a dia expressa os sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 100. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bendências. Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Por toda abundância e bênçãos da minha vida, eu confio que o universo sempre atenderá todas as minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Eu sou liberto de toda resistência antiga que me ganhou alegremente pela minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão Sou próspero, sou grato A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida Do meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente E atrai todas as coisas maravilhosas Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Sim, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Quarto, eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e amor Eu domino a minha mente Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão Sim, a lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, eu te expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas Sim, estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Sim, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim Sim, eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente Sim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e atrai todas as coisas boas Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bucina Eu domino a minha mente Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Eu sou grato por todas as coisas boas na minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu domino a minha mente Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Eu sou somente de abundância e prosperidade Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente E atrai todas as coisas maravilhosas Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Sim, mas sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Eu sou grato por todas as coisas boas na minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Sim, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã E atrai todas as coisas maravilhosas para mim Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã E atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente Sim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro E sou grato por todas as coisas boas da minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância Eu domino a minha mente Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas Estou cheio de gratidão e alegria E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro Permito que ele flua alegremente pela minha vida No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Me sentindo em direção em direção em direção a riqueza e abundância Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão Eu sou próspero e sou grato A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permitam que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos na sua vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas alegremente pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas. Alegremente pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos da minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 5. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5. Sou próspero e sou grato. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos na sua vida. 7. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 10. Me sentindo alegremente pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 11. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. 11. 4. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 12. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 11. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 13. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 15. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sensações. 16. 17. 18. 19. 20. 24. 25. 25. 26. 27. 27. 28. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha o dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá todas as minhas necessidades. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. E está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. E sim, que flua alegremente pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos sobre a minha abundância. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sim, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à moradia. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sim, a lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, eu te expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas pessoas. Sim, estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sim, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Sim, eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Sim, os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu estou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu estou muito grato por todas as coisas boas pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Os meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e de gratidão. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênção da minha vida. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a bucina. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou próspero e sou grato. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Sete, eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sou próspero e sou teatro. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas. Sete, estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e me refluo alegremente pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Eu sou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas e alegremente ser a minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim e atrai todas as coisas para alcançar a riqueza. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou somente de abundância, prosperidade e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que cede e me contem com alegremente pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 2. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sim. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 7. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 7. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da riqueza e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 7. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 8. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 9. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos lá. 10. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 11. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 11. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 12. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 13. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à morância. 14. Eu domino a minha mente. 15. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 15. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da riqueza e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 16. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 17. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 18. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos. 18. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 19. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 20. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 21. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas. 21. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 21. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas recebidas. 22. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 22. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 23. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas. 23. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 24. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 25. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 26. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 27. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 27. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 28. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 29. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas. 29. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 29. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 30. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 30. Eu domino a minha mente. 31. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 31. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 31. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 32. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 33. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 33. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 34. Estou cheio de gratidão e alegria. 35. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 35. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 36. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 36. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 37. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 37. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 38. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 38. Sou próspero e sou grato. 39. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 39. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 40. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 41. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 41. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 41. Estou cheio de gratidão e alegria. 42. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 42. Atrai todas as coisas maravilhosas. 43. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 44. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 45. Eu me sento alegremente pela minha vida. 45. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 46. Sim. 47. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 47. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 47. Eu domino a minha mente. 48. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 49. Sou próspero. Sou grato. 49. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 49. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 50. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 50. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 51. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 51. Estou cheio de gratidão e alegria. 51. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 52. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 51. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 52. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 53. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 53. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 53. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 54. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 54. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 55. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 55. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 55. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 55. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas pessoas. 56. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 56. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 56. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 57. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 57. Eu confio que o universo sempre atenderá todas as minhas necessidades. 58. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 58. Eu domino a minha mente. 59. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 59. Sou próspero e sou grato. 59. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 59. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 60. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 61. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos. 61. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 62. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 61. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 62. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 63. Eu sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 64. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. 64. Eu sou esperto para alcançar a riqueza por toda abundância e bênçãos na minha vida. 65. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 65. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 66. Eu domino a minha mente. 66. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 67. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 68. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas boas na minha vida. 69. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 69. Permitam que ele flua alegremente pela minha vida. 69. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 69. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 70. Estou cheio de gratidão e alegria. 70. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 71. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 71. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 71. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 71. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 71. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 71. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 72. Sou próspero e sou grato por mim. 72. A lei da atração funciona como um nima e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 73. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 73. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 74. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 75. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 76. Estou cheio de gratidão e alegria. 77. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 77. E atrai todas as coisas maravilhosas. 78. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 79. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 79. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 80. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 80. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 80. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 80. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 80. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 80. Eu sou sucesso para alcançar a riqueza. 80. Se eu diga que tinha ao dinheiro, permito que ele flua alegremente pela minha vida. 81. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 81. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 81. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 81. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 81. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 81. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 82. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 82. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. 83. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 84. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 85. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permitam que ele flua alegremente pela minha vida. 85. No meu dia a dia, eu te expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 86. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 86. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 87. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 87. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e alegria. 87. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 88. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 88. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 89. Eu domino a minha mente. 89. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 89. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 89. Sim, eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 89. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 89. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 89. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 89. Estou cheio de gratidão e alegria. 89. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 89. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 89. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 89. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas pela minha vida. 89. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 89. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 90. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 90. Eu domino a minha mente. 90. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 90. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas pela minha vida. 91. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 91. Sucesso para alcançar. 91. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 91. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 91. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 91. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 91. Estou cheio de gratidão e alegria. 92. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 92. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 93. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas pela minha vida. 94. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 94. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 94. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 95. Eu domino a minha mente. 95. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 95. Sou próspero e sou grato. 95. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 95. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 96. O universo permite que ele flua alegremente pela minha vida. 96. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. 96. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 97. Estou cheio de gratidão e alegria. 97. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 97. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 97. Eu sou liberto de toda resistência. 97. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 98. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 99. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à luz. 99. Eu domino a minha mente. 99. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 99. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 99. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Permitam que ele flua alegremente pela minha vida. 99. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 99. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 99. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha o dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. alegremente pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. São somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. E atrair todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas. Eu estou somente de abundância com a prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto, sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à glória. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atraem todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas e alegremente. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas pensamentos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim, por toda abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tenho ao dinheiro. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permitam que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da atração. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Sim, eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou amado. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atraem todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que sinto ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos da minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas. Alegremente. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 5. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 5. Sou próspero e 2. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sim. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Quarto. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Sim. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim assim. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sou somente de abundância e prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atraio todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. alegremente pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza por toda abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sensações. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá todas as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Eu sou próspero e sou grato. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 1. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 7. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 8. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 9. Eu domino a minha mente. 10. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 11. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 12. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 12. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 13. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 14. Estou cheio de gratidão e alegria. 15. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 15. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 15. Eu sou liberto de toda resistência antiga. 15. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Alegria. A minha zero. 15. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 16. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 16. 16. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 17. Eu domino a minha mente. 18. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 19. A lei da atração funciona como um limã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 20. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 21. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 21. 22. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 22. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 28. 28. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 25. 25. 27. 31. 31. 32. 32. 33. 32. 33. 33. 33. 34. 34. 35. 36. 38. 39. 40. 41. 41. 42. A vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, eu te expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Sim, eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, eu expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas pela minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. 1. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bocina. 2. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 3. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 4. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 5. Permitam que ele flua alegremente pela minha vida. 5. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 7. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 7. Estou cheio de gratidão e alegria. 8. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 9. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 10. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 11. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 11. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 12. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 12. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 13. Eu domino a minha mente. 14. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 15. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 16. Eu sou capaz de dar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 17. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 18. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 18. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 19. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 20. Eu sou somente de abundância, prosperidade e estou cheio de gratidão e alegria. 21. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 21. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 21. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 22. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 23. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 24. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 24. Eu domino a minha mente. 25. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 25. Sou próximo a riqueza e sou grato por todos os seus pensamentos. 26. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 27. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 28. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 29. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos 29. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 29. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 30. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 31. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 32. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 33. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 34. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 35. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 36. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 36. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 37. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 37. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 38. Os pensamentos são somente de abundância, com prosperidade e com prosperidade. 39. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 39. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 40. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 41. Sete. 41. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 42. Por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 42. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. 43. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 44. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 45. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 45. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 46. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 47. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 47. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas para a sua vida. 48. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 49. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 49. Sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 50. Sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 50. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a minha vida. 50. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 51. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 51. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 52. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 53. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. 54. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 55. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 55. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 55. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 55. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 55. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 55. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 56. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 56. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas decisões. 57. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 58. Eu domino a minha mente. 59. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 59. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 59. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 60. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 61. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 61. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 61. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sensões. 62. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 62. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 63. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 63. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 63. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 64. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 64. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 64. Eu sou próspero e sou grato. 64. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 65. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 65. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 65. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 66. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 66. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 67. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 67. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 67. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 68. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 69. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 69. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 69. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 69. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 70. Permito-me que ele flua alegremente pela minha vida. 70. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 70. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 71. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 71. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 72. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 72. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 73. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 73. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 74. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 75. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 75. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 75. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 75. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 76. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 76. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas pessoas. 76. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 77. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 77. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 77. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 78. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 78. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 79. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 79. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 79. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 79. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 80. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 80. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 80. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 81. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 81. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas na minha vida. 81. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 81. Eu confio que o universo sempre atenderá as boas na minha vida. 82. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 83. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 83. Sou próspero e sou grato por todos os seus amigos. 84. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 84. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 85. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 86. O universo está do meu lado. 86. O universo está do meu lado. 86. Expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 87. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 86. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 87. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 87. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao meu lado. 87. E sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 88. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 88. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 89. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 89. Eu domino a minha mente. 89. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 89. Sou próspero. Sou grato. 89. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 89. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 89. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 89. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 89. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 90. Eu sou somente de abundância e prosperidade. 90. Estou cheio de gratidão e alegria. 91. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 91. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 91. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 91. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 91. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 92. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 92. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 93. Eu domino a minha mente. 94. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 95. Sou próspero e sou grato. 95. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 95. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 96. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 96. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 96. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 97. Eu sou consciente de abundância e prosperidade. 97. Estou cheio de gratidão e alegria. 97. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 97. Atrai todas as coisas maravilhosas. 97. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 97. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 97. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 98. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. 97. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 97. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 98. Eu domino a minha mente. 99. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 99. Sou próspero e sou grato. 99. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minha vida. 99. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 99. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas sensações. 99. Estou cheio de gratidão e alegria. 99. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 99. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. 99. Sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Sou grato por todas as coisas boas da minha vida. 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a minha vida. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 99. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 99. Eu domino a minha mente. 99. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. 99. Sou próspero e sou grato por você. 99. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a minha vida. 99. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. 99. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. 99. O universo está do meu lado. 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 99. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda abundância e bênçãos da minha vida, eu confio que o Universo sempre atenderá as minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente, por isso meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um ímã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas na minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Alegria. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Por toda abundância e bênçãos na minha vida. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Sim, o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da riqueza. A lei da atração funciona como um lima e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. E atrai todas as coisas maravilhosas. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Sou próspero e sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o universo sempre atenderá aos novas atividades. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para minhas sucessos para alcançar. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Os meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Eu sou grato por todas as coisas boas da minha vida. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Eu confio que o Universo sempre atenderá às minhas necessidades. O Universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à moradia. Eu domino a minha mente. Por isso, meus pensamentos são somente de abundância, prosperidade e gratidão. Sim. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim. Eu sou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. A lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para mim.